Vamos esperar o pessoal ir entrando, pra gente poder informar aqui os nossos seguidores. Ai, gente, tô muito chique, né? Vocês sabem que eu não sei mexer com essa roda de Instagram, não. Mas vai que dá, vai que dá certo. O meu negócio é Facebook. Eu sou do período do Facebook ainda. Instagram é muita juventude na minha vida. Ah, mentira! Agora tem o TikTok. Qual que é o outro? Agora? Kawaii. Kawaii. O que será que faz no Kawaii, gente? Eu tenho ideia. Alguém me fala aí. Vamos chamar aqui a Vanilda. Vanilda. Pessoal. Pessoal tá entrando aqui na nossa rede. Boa noite, pessoal. Boa noite, povo de luta. Tô passando por aqui no Instagram pra poder fazer aqui um bate-papo. É isso aqui? Ver sua licitação aí. Isso. Fica ali no Instagram pra ir chamando aqui vocês pra participar de 13 minutinhos, né? Com Vanilda, que vai aqui iniciando junto com a minha rede social. Eu tô já chamando ela aqui, mas acho que não. Deixa eu ver aqui. Estou passando. Não, mas não tá entrando aqui. Sim, tá. Ao vivo pra mim, tá. As pessoas estão acenando. Quero mandar um abraço aqui pra todo mundo que tá entrando. É sempre bom, né? Ter aqui uma rede que a gente já vai indo ao vivo e as pessoas vão aqui já chamando a gente. Vamos aqui. Entrou? Ela tá aqui, ó. Vamos ver. Oi, Van. Tô vendo que você já falou um oi por aí. Mas precisa entrar aqui na telinha. Você precisa me aceitar aí. Me aceita, hein, amiga. Pelo amor de Deus. Tô vendo. Ah, e aí? Agora chegou. Ai, quem vê pensa, né? Que essa pessoa é tão chique que tá aí de trás de uma árvore. Ah, tá bonitona, né? Ó, esse cabelo. Deixa você. Arruma lá, amiga. Amanhã sou eu. Amanhã sou eu. Até porque a vida tá sendo acordar muito cedo e dormir muito tarde. Então, o que salva é o reboco. E eu vou amanhã. A gente não fica com cara de acabada. Se eu consigo arrumar um pouquinho meu cabelo. Porque ninguém merece, né? É verdade. A gente tá muito trabalhando muito de final de semana, feriado e tudo um pouquinho mais. Olha, gente. Essa aqui é a Vanilda. Minha amiga, minha parceira de luta, de vida, de história, do parlamento. Aliás, a gente já... Não é só do parlamento. A gente já se conhece desde quando se entende por gente das pastorais da juventude. Mas eu acho que no período que a gente trabalhou mais perto, né? Começamos a trabalhar mais perto, foi quando a gente tava trabalhando na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E de lá pra cá, gente, a gente nunca mais se largou. Somos parceiras de luta. E olha... Agora é a casca de bala que fala. Agora é, né? Não, você sabe que eu sou meio velhinha pra algumas coisas. Aí eu fui tentar entender o que era casca de bala. Aí teve que alguém desenhar. Falei, ah, é verdade. Eu sou muito ruim de piadas, né? Então... A gente precisa fazer a dancinha qualquer dia desse. Não, a dancinha não. Aí você olha. Não, não inventa, hein? Ô, Vã, deixa eu te contar. Eu tô gostando muito, né? Desse espaço que a gente vai aqui conversar. Apesar de, gente, nós estamos... Hoje eu tô em São Paulo. Hoje eu tô em São Paulo. Vocês sabem que entraram o recesso, né? Então a gente só volta agora no começo de agosto. Então vou estar aqui no estado, né? Na capital, ajudando aí as nossas pré-candidaturas. E esse espaço aqui é o espaço que a Vanilda e a equipe achou importante falar com 13 minutos com Vanilda. Portanto vão ser papos muito rápidos, né? Pra que a gente possa apresentar a pré-candidata, a minha pré-candidata, Vanilda. Minha pré-candidata, como minha rede é uma rede do estado, então a pré-candidatura da cidade de São Paulo. A capital, né? Vanilda, a anunciação. No qual eu fui vereadora durante quatro mandatos, né? Nesse período aqui. Então, a gente está pensando em fazer o seguinte. Que nós vamos realizar as lives semanais toda a terça-feira às 18 horas. E a Vanilda vai abordar os temas da cidade. E vai ter convidados semanais, né? Então hoje eu tô abrindo aqui com vocês. Porque vai ser uma live conjunta. Tanto na rede social dela, quanto na minha. E aí a gente vai usar essas duas potências de rede pra poder falar, né? Do dia a dia da vida da capital. Então, toda a quinta-feira, às 18 horas, eu sei que tá nos assistindo, né? Fiquem ligados, fiquem atentos. Porque nós vamos falar... A Vanilda vai falar sobre o tema da cidade. E vai receber convidados, tá bom? Van, muito bom. A gente ter esse canal aqui, né? Esse espaço no Instagram. E tá com você aí pra poder falar um pouquinho. Acho que a primeira coisa que eu perguntaria pra ti, né? Que pede que você já tenha um roteirinho aí. É de perguntar, né? Se essa nova etapa, né? Da sua trajetória, da sua caminhada, né? Qual é a sua expectativa, né? Dessa pré-candidatura aí, nesse potencial de ser uma vereadora da cidade de São Paulo. Porque você sempre esteve comigo como chefe de gabinete. Agora vai estar aí na linha de frente, né? Pra poder dialogar diretamente do parlamento. Então, conta um pouquinho aí essas expectativas. Bom, boa noite, né? Já é boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, quem tá compartilhando, assistindo aí com a gente. Bom, primeiro, Juliana, muito orgulho de ser a sua pré-candidata, né? Ser a pré-candidata da Juliana. E tô muito bem acompanhada, né? Ser a sua pré-candidata, ser a pré-candidata desse nosso coletivo, né? Do Sonho, Resistência e Luta. A gente faz parte, né? De um grupo político que constrói os movimentos sociais, os movimentos populares e o PT. Tem gente de diversas militâncias, né? Tem gente do Movimento Popular de Saúde. Tem gente da criança e adolescente, da assistência, do movimento de mulheres. Tem gente da educação, da moradia, do meio ambiente, enfim, da cultura. Tem gente de diversas militâncias e a gente constrói, né? Esse nosso coletivo constrói o mandato da Juliana, que é um mandato de luta, do qual a gente se orgulha muito. E o nosso coletivo chegou no meu nome pra esse momento político, pra esse projeto político eleitoral, porque o coletivo entendeu que essa pré-candidatura deveria ser uma pré-candidatura de mulher do campo popular, né? Da classe trabalhadora, porque a Juliana foi a única vereadora do PT, né? Do nosso partido aqui na cidade, quando teve vereadora por quatro mandatos. Infelizmente, é a única mulher deputada federal do nosso partido no estado de São Paulo. Então, dar combate a essa sub-representação das mulheres vem sendo uma tarefa nossa, né, Ju? A gente vem trabalhando com isso desde os mandatos da Juliana. Então, agora, continuamos na mesma toada, né, de querer ocupar espaço político com mulheres, né? De mulherar a política, o que a gente tem dito, por onde a gente tem andado. Importante dizer que esse nosso coletivo tem outras pré-candidaturas de mulheres em várias outras cidades, né? A gente tem a companheira Luana, que é a nossa candidata, pré-candidata lá em Osasco. A gente tem a Verinha na Praia Grande. A gente tem a Martinha em Santo André. A gente tem mulheres espalhadas aí, né, com candidaturas para mulherar a política em várias cidades. Qualquer hora, nesses 13 minutos, a gente vai juntar algumas para apresentar para a galera, né? Mulherar a política no estado de São Paulo inteiro. Essa é a tarefa desse mandato da Juliana. Porque o movimento de mulheres, ele ensina para a gente que a gente segue as pegadas, né, das companheiras que vieram antes de nós e a gente tem a obrigação de deixar pegadas para as mulheres que virão depois da gente. Porque a gente passa, mas a luta fica, né? E o movimento de mulheres nos ensina que uma vai e busca a outra, né? Que uma chega e busca mais uma, que uma sobe e puxa a outra. Então, a gente segue nessa caminhada. Esses 13 minutos, todo dia, a gente vai falar de questões da cidade. Hoje é a nossa abertura, nosso primeiro dia aqui, mas a gente vai fazer uma vez por semana, esses 13 minutos, para poder conversar um pouquinho. Não é cravado, pode ser que passe um pouquinho de 13 minutos, não tem problema. Mas estamos chamando aí de 13 minutos. Mas queremos muito que seja um espaço de diálogo, de construção, porque essa pré-candidatura, ela está sendo construída, organizada de maneira participativa, coletiva, né? Está sendo pensada por muitas cabeças, sendo, né? Está andando com muitas pernas, tem muitas mãos aí também ajudando a carregar nos quatro cantos da cidade, né? Então, a gente dialogando sobre essa importância de ocupar espaço, né? Com uma candidatura comprometida com as lutas sociais, com as lutas populares, com a periferia, com os territórios, né? Eu venho da militância nas comunidades eclesiais de base, né? Eu sou cria da Teologia da Libertação, da SEBS, em especial da Pastoral da Juventude. Foi assim que eu conheci o PT. Eu fui filiada ao PT na igreja por uma pessoa da igreja na época. Outros tempos, outra conjuntura, outro partido, outra igreja, né? Mas foi muito importante pra mim. A minha formação, né? Nossas comunidades eclesiais de base é o que mantém a minha raiz, né? A minha raiz é essa raiz, a minha formação é essa. E qualquer lugar, né? Por onde eu já passei, todos os lugares que eu ocupei, e qualquer lugar que eu ocupe na vida, eu tô sob essa influência, né? Sob essa influência da luta social, da luta popular. Porque nas SEBS, a gente entendeu que os avanços que a gente precisava, os benefícios que a gente precisava nos territórios, não cairiam do céu, não brotariam do chão e não viriam fáceis, né? Então, cada luta, né? Que a gente, cada... Eu sempre digo que não tem um metro de asfalto nas nossas periferias que tenha sido fácil. É sempre resultado da luta do povo organizado, né? Então, sempre as lutas, né? A igreja tava muito engajada na luta pela luz, pela água, pelo transporte, pela escola, pela creche, pela unidade de saúde. E sempre eram lutas que o povo do território fazia. E a gente foi também aprendendo que ocupar espaço no parlamento é importante porque os mandatos, né? Precisam... Os mandatos populares, os mandatos construídos pela base, eles sempre são instrumentos de luta, né? Eles sempre são aquele instrumento que fortalece a luta. Fortalece a luta do movimento popular, do movimento social. Fortalece a luta dos territórios, né? Essa batalha. E aprendi muita coisa com a Juliana, né? Nesses anos todas juntas aí. Com a Juliana, com o nosso coletivo, com o povo de luta que tá sempre junto com a gente. E querendo muito, né? Ter esse espaço de um mandato popular, participativo, construído coletivamente pra ser instrumento pra fortalecer as nossas lutas. Fala aí, Ju. É bom e a gente também colocar aqui uma questão da nossa trajetória juntas, né? Desde quando eu iniciei como vereadora da cidade, a Vanilda sempre esteve do meu lado. Sempre foi aquela pessoa que articulou, organizou, mobilizou a luta. O que eu acho mais interessante da Van e que muitas companheiras têm falado muito é que ela trabalha pra resolutividade, né? Nunca deixando a política de lado. Então, e juntas pessoas, né? Pessoas que muitas vezes... Vocês sabem que na política tem, às vezes, os grupos, né? Que são vinculados na mesma luta, mas acabam em determinado ponto se distanciando. Mas a Vanilda é aquela pessoa que une as pessoas, né? Às vezes eu ouvi ela dizer assim, gente, olha, eu sei que vocês têm divergências, né? Em determinado ponto, mas agora a gente precisa unir, né? Se unir todo mundo pra gente poder chegar ou na resolução de aprovação de um projeto de lei ou na resolução de algum serviço que estava querendo ter ameaça de fechamento ou principalmente locais quando a gente tinha problemas de reintegração de posse, por exemplo, né? No auge da dificuldade daquelas famílias que estavam ali, todo mundo fica muito nervoso, né? Mas ela sempre puxava assim, olha, vamos aqui acalmar, focar e vamos caminhar. Pra gente poder conseguir estar bem organizado pra quando chegar o momento de a gente falar com o executivo ou com o judiciário. Então, a Vanilda é essa pessoa, né? Eu falo que o sucesso desse mandato, desse mandato que é atuante, que é presente, que não é só a Juliana. Às vezes as pessoas colocam muito essa coisa, né? Do rosto, do CPF, mas mandatos que são de instrumento de luta popular, ele é muito mais amplo, né? Mas tem que ter sempre alguém que esteja ali. E o melhor, nunca saiu da região dela. Sempre teve presente na região ali do Limoeiro, que é na terceira divisão, né? Do distrito de São Mateus, na terceira divisão. Sempre ali atuando na comunidade. E como a pessoa que já passou por essa experiência, como presidente de uma associação, foi professora do MOVA, gente. Eu acho que isso é pouca gente que sabe. E pouca gente que sabe, por exemplo, que a Vanilda nasceu no Grajaú, na Zona Sul, e depois foi morar lá na Zona Leste, na terceira divisão. E além de ter sido coordenadora da Pastoral da Juventude, né? Passou desde ali do Iguatemi, depois foi do setor, e depois nacionalmente também participou como coordenadora da Pastoral da Juventude. Então, quem vem desse lugar, dessa caminhada, não ia fazer diferente como chefe de gabinete de um mandato, de uma vereadora da cidade de São Paulo, e agora como chefe de gabinete, e como ficou um período como chefe de gabinete da deputada federal. Então, gente, essa é a Vanilda, então aqui a gente inicia esse pontapé inicial, é o meu nome, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, gente, quem abraçou a Juliana em todo esse período de mandato e campanhas, né? Abraçem a Vanilda da mesma forma que vocês me abraçam, porque nós estamos sempre muito juntas e coladas nessa casca de bala, né? Para poder lutar por política pública, acima de tudo, valorizar esse espaço das mulheres da política. E a Vanilda não é só a minha candidata, a minha pré-candidata vereadora, né? Retomando, não é só a minha pré-candidata vereadora, mas a Vanilda é aquela que vai enfrentar, né? Essa extrema-direita, que vai sempre se posicionar, às vezes internamente no partido, às vezes divergindo em bandeiras históricas que são do partido das trabalhadoras e dos trabalhadores, que vai ser a pessoa que vai me ajudar a organizar aí a capital de São Paulo, porque a gente agora está com uma tarefa de ajudar o Brasil junto com o presidente Lula. Então, Van, vamos junto nessa pré-candidatura e vamos caminhando para poder conversar com as pessoas, né? A poder entender que nós somos uma... A nossa forma de pensar o mandato de pré-campanhas são instrumento da luta popular. E é necessário que a gente tenha, não só você aqui na capital, mas diversas outras companheiras e companheiros, né? Em todo o nosso estado de São Paulo. Acho que ficamos por aqui, né? Eu já me despeço. Agradeço muito a todos que participaram. Por favor, curta e compartilhe aqui a nossa caminhada. E assim eu já passo para a Van e se despedindo. Tá bom. Bom, gente, primeiro agradecer as companheiras e companheiros que estão assistindo, que estão interagindo aqui com a gente, né? Tem bastante companheiros e companheiras aqui acompanhando, fortalecendo. E isso é muito importante, porque a luta, ela é na rua, mas ela também é na rede, né? A rede também é espaço de luta. E não é fácil, né? Para a gente do campo popular, que não vamos ter rios de dinheiro para despejar na rede, é mais difícil. A gente depende da organicidade de quem está aí junto com a gente. Tem uma companheira que está acompanhando aqui, a Cida Lima, lá da... Acho que é a Cida, que é da ANZOL, Associação de Mulheres da Zona Leste. Ela caiu. A gente precisa aqui... Oi, Ivan, voltou? Tinha caído. Tinha caído. Tinha caído. Mas voltamos. Então, voltando aí, só agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Tem uma companheira que está falando aqui para a gente abraçar e dialogar a pauta das pessoas com deficiência. Olha, companheira, a gente tem falado sobre isso, dialogado e faz parte da construção dessa nossa pré-candidatura. Tem vários temas que são centrais, que são importantes, que são alicerces para essa nossa pré-candidatura. E essa pauta da pessoa com deficiência, também a pauta das pessoas neurodivergentes, são pautas que a gente tem tido muita responsabilidade, né? No sentido de incorporar na construção que a gente está fazendo da pré-candidatura, tá bom? Mas a gente fala mais sobre isso em outro momento, que aqui já estamos encerrando. Gente, fazer alguns convites, tá bom? Então, no dia 19, sexta-feira agora, a gente vai fazer um encontro julino. Aproveitar que é mês de julho, né? Que a gente está em clima de festa julina. A gente vai fazer um encontro julino para lançar o manifesto dessa nossa pré-candidatura, tá? Então, é um manifesto construído coletivamente por muita gente que está na militância junto com a gente, na construção da pré-candidatura, vai ser dia 19, sexta-feira, 19 horas. O local vai ser na Ordem dos Músicos do Brasil. A Ordem dos Músicos fica na Avenida Ipiranga, no partilho do Metrô República, tá bom? Vai ser lá que a gente vai fazer o lançamento desse nosso manifesto. Vamos brincar lá, vai ter festa julina. Nós vamos brincar lá, vamos fazer um casamento dessa pré-candidatura, um casamento julino, dessa nossa pré-candidatura com a cidade de São Paulo, com as palcas, com as necessidades, com as demandas e com as lutas da nossa cidade de São Paulo. Convidar também para o dia 20, sábado agora. Sábado vai ser a convenção do PT, né? Eu construo o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras faz 30 anos. Eu me filiei ao PT, eu tinha 16 anos, eu tenho 46. Então, são 30 anos construindo esse partido por ter certeza que o PT é um importante instrumento de luta da classe trabalhadora. Então, a convenção do nosso partido, que vai referendar a nossa chapa de candidaturas, vai ser no dia 20, vai ser na Barra Funda, não, vai ser no Expo Center Norte, né, gente? Então, vamos lá, vai ter presença do presidente Lula, né, vai estar Boulos, a nossa presidenta Glaze, né, que o nosso partido é presidido por mulher e a gente, né, gosta muito disso. E o presidente Lula Boulos vai estar todo mundo junto para a gente dar a largada aí da nossa convenção. E lembrar, a live é semanal, semana que vem a gente vem de novo, 13 Minutos com a Vã. Obrigada a todo mundo que compareceu aqui com a gente. Vamos chamando mais gente, por favor, aí para a gente ir batendo papo semanalmente essa live curtinha, tá bom, gente? Abração. Ju, super obrigada. Tamo juntas. E até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. Não, 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 amiga, nós estamos agora na tarefa de cada uma estatuando. Não, você lembra essa problema, eu vou para Itaquera, mas depois a gente se encontra, acho. Mas a gente se fala. É. Então, a gente aqui, eu quero chamar vocês aqui para estar também vinculada nas redes da Vanilda, né? Aqui, Vanilda, Anunciação, PT. Tudo junto, tá bom? Então, vocês entrem também para poder ir se organizando, tá bom, gente? Um beijo, fiquem bem, se cuidem. Curta, compartilhe a minha rede e a rede da Van e da rede de outras candidaturas que a gente vai mostrar por aqui também. Beijo, fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.